um feliz dia um dia mais me agradecemos a mim não está cansado de agradecer para aportar e sustentar como está dando a mim através de majeta de adrey de extra para mim um prazer e um ano a dos sintagos telbo mes posso a ver cargar nossa trobe e também rabo um beso for de brilhomplem cubista riba pontombro a mita celebratis maieta nem a batende e se andou se não for de dia dia de assunto de wang dong kuzang rong nos seguimos por dia rafinaderia de corçal está dentro de o hospital em meu lugar aqui mata que dia xô que dia costa um pouco com essa cana em meu lugar aqui para que eu só o fim de raio fresco está sopra para nosso tour então a outra pior a outra pior passou na amanda e diretor de aquilana lima um vacação temporal ante é obrigatório uou uou me também sinta a mira e vaca só que não viram vacação permanente passou que a minha vacação permanente está nevita com tanto o meximento tanto em assunto de quente com soborno até lá na própria vida o que eu formei a imensão do xinan ata nossa aqui de outra banda macha macha dos mes barco dan de turista crucero também que dá esse maqui não está contento hop e hop e contendo a cinema seta a esta mocha 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 de coa timbos ante coa grupo de brass band gto entretenendo nos turistas na anto parte cutimparien da ofrecer e turista na substância na co notam bom para a nossa luna e para dinamés não é assim é não é assim é não trece nos país de um peixe robês stop cune se você asciende se você tem um tucuma agora que tiren a a manhã a todo oferecer minuente para nada pichão do xinan ea na de cor andam também tem que tá motivo com satisfação total aqui na na corção pichão do xinan a santa corda temporada com a turta bota cumpra a ice cream de super não só bota cumpra ama ice cream com tiki fruit cocktail de macha macha do xinan a temporada não que tá bota do xinan a na corção hotel não também tá bando vindici vamos espera com esse e também tá bai bom aqui o te krabita vai senha com algo de brass band trobo que ligagem minha escuta one two one two three four e vamos pra um 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 O que é isso? O que é isso? busca um hotel para invertir o que passa na lugar onde põe red tape, põe red carpet o que é inversionista compra turcos mas é inversionista que compra porque é buscada no local o que é o holandês e o de corso também e conhece o povo o que é a gente vai virar mas tanto o governo e o ministro e o ministro é isso que não toma seu trabalho assim na sério, então mira a importância que tem para servir o povo e assim aqui é o trámite possível para desenvolver e tomar lugares no país aqui, o que passa? é o que é cura e cuente no lugar de atraente, é cura e cuente então o ministro não é assim, é bom guarda bom, o ministro? é o que é o trabalho bom? que é assim, talvez seja melhor a perfecção, mas é bom pensar dois via para desenvolver o país aqui votar para servir votar para servir provocado então, não é? não tem ganha de trabalhar passou um tempo de trabalho mas o Paulo tem trabalho é bom, o que vai buscar tudo, tudo mais tudo mais trabalho no supermercado, por exemplo o ministro também é ten como não entrar no supermercado e no supermercado agora tem um começo A mesma coisa aqui, para você que está buscando o trador fora de Boneiro, fora de Holanda, para entrar no Hospital Novo. Mas eu acho que é outra oportunidade. Eu vou estar escutando, eu vou estar sentando na casa, buscar um uplader, um curso, e assinar. Agora o hospital está claro, eu vou estar vindo na Remarque. Há outra oportunidade para trabalhar aqui. Não se você não cruzar a transmissão e depois me sentir trabalhar, contar assim, o governo está criando. E o trabalho é assim. Não é assim, não é assim. O governo está sério, sim. Tem data base, assim, grande. Quem não tem mais tempo de trabalho. Aí na SOE, você não tem mais tempo. Você crescer a culpa de trabalho, desenvolver a culpa de trabalho, e assim não vai atrás. Eu estou dizendo que não é exemplo. Quando você viajar de Caminda, tem gente de erva que cresce. todo mundo sabe fazer tudo aqui e tirar tudo aqui. Então, vamos ter as ferramentas para manter aérea e roda. Então, corta de erva, pica com o silicone. Assim, você não vai ter muito tempo de trabalho, você está dizendo que há algo para pensar. Assim, o que é que temos a vontade? Os corpos dos. Myo! Aaaaaaah!